Não é simplesmente a posição que vai fazer valer a nossas orações nos céus, mas sim orando com o coração puro, em espírito e em verdade. Só assim vai fazer valer e ter valor a nossas orações, chegar ao céu e ser correspondido, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto